Eu sou Emanuela Lançanova Pilar, como vocês já sabem, e eu represento a décima região tradicionalista no cargo da primeira primeira juvenil. Eu trago como tema de minha amostra, através do tema proposto pelo momento tradicionalista gaúcho, a arte de fazer fuxico. Vocês mulheres devem conhecer o fuxico, pois ele é um dos artesanatos mais comuns. Não vou dizer o mais comum, porque ele varia de região em região. Na minha cidade, ele é muito comum. Aqui vocês podem observar alguns objetos. Mas fica aquela pergunta. Onde nasceu o fuxico? Por quê? E aonde eu trabalho a reciclagem? O fuxico, ele nasceu por ser um artesanato. Ele nasceu, o artesanato nasceu junto com a história do homem. Pois eles precisavam se adaptar ao meio que eles viviam. Já o artesanato, principalmente o fuxico, no Brasil, ele surgiu com os portugueses. Quando eles vieram? Pois ele era feito pelas escravas. Por elas não terem dinheiro, elas pegavam a barra do vestido e, quando ele estava muito velho, rasgavam, botavam uma nova e sobrava aquele tecido. Às vezes, algumas partes só estavam rasgadas. E as outras? Elas confeccionavam o fuxico. Vendiam para as donas da estância e, assim, conseguiam um bom dinheiro. Já no Rio Grande do Sul, ele surgiu com os portugueses, mas os da Ilha dos Açores, os conhecidos açorianos. Eles trouxeram para cá também da mesma forma. Mas não eram só as escravas. As mulheres da estância, como no dia de hoje, chuvoso, sentada em uma cadeira, com seu chá, elas praticavam esse artesanato. Pois, como vocês podem ver, ele é muito bonito. Mas como ele trabalha a reciclagem, vocês devem estar se perguntando. Ele trabalha a reciclagem na reutilização de tecidos. Como este aqui. Se nós olharmos esse tecido, ele está, não está aparelho, está sobrando pedaços, está desfigurado. Não se pode fazer nenhuma peça de roupa. Não se pode usar para forrar nada, para cobrir praticamente nada. Era aí que nasceu o fuxico. Na reaproveitação de tecidos. Esse artesanato me chamou a atenção pelo fato de minha avó ser costureira. E eu percebi com ela, quando o movimento lançou o tema, eu não iria para a região. Eu seria a minha segunda juvenil da minha entidade que iria. Quando eles lançaram o tema, eu dei a ideia para ela de trabalhar com o fuxico. Por motivos pessoais, ela não pôde ir. E na hora, eu conversei com minha tia, que hoje, se vocês perceberem na minha pasta, eu cito ela. Pois foi com ela que eu aprendi a fazer esse artesanato, desde pequena. E na hora, eu me lembrei dele. Porque eu tenho um carinho muito especial com ele. Pois ele traz convivência. Eu ensinei ele à minha mãe. E também aprendas da minha entidade, para que elas pudessem trabalhar em sua mostra folclórica. Como eu estava falando, a minha avó é costureira. E eu percebi que muitos tecidos, retalhos principalmente, que sobram de roupas, ela guarda em sacos, pois tem muito apego para jogar fora. E ela guarda. E eles, com o passar do tempo, minha avó tem tecidos, como era o caso deste aqui. Foi o tecido que ela fez na camisa de meu pai. E ela tinha os retalhos ainda, no seu aniversário de 5 anos. Meu pai hoje já está com 32. E esse aqui é um dos retalhos. Alguns objetos foram feitos e algumas letrinhas daqui. Mas eu deixei o pedaço maior, para mostrar-lhes aos senhores. Esse aqui, ele não perdeu tanto a cor. Mas a minha avó disse que ele era muito mais com cor. Por ele ficar guardado, ele perde a cor e perde também a qualidade. E muitas vezes acontece uns furinhos assim, ó. Esse aqui não está tanto. Mas acontece furinhos. Acontece que tem que ser jogado no lixo. E o tecido demora muito tempo para se decompor. Vocês devem pensar, o que o retalhinho vai fazer diferença? Mas é o retalhinho, se nós não trabalharmos a reciclagem, esse retalhinho pode causar enchentes. E nós mesmos perdermos nossos bens materiais. Aqui, eu trago alguns objetos que eu mesma confeccionei, juntamente, esta cortina, juntamente com minha tia. Como eu já falei, foi ela que me ensinou a fazer o fuxico. Vocês podem chegar um pouquinho mais perto? Eu queria que vocês escolhessem um desses artesanatos. Não, é que assim, ó, depois alguém vai passar. Não, mas eu não vou lhe dar de presente pra vocês. Eu quero que vocês escolham um que eu vou ensinar a vocês a fazer. Qualquer um desses aqui, ó. Pra levar, pra ensinar. É, eu vou ensinar a vocês. Bem, bem facilzinho. O palhaço. O palhaço. Esse palhaço, ele pode ser feito também, não só o palhaço. Esse palhacinho, a minha tia me ensinou a fazer. Ela ganhou, ela viu em uma revista, que aqui eu trago a vocês algumas, que na minha pesquisa, eu fiquei muito triste, pois a gente não encontra absolutamente nada em livros. Tantos livros da bibliografia que eu procurei. O único livro que eu achei, algum pouquinho, foi o livro Manual do Tradicionalismo Gaúcho, do ex-presidente, que fala, no último parágrafo, fala que quando os açorianos vieram para o Grande Sul, eles trouxeram, junto com ele, o artesanato de reaproveitação de tecidos. Foi daí que começou o ponto e partida da pesquisa. Como surgiu, muitas pessoas, nas minhas entrevistas, eu realizei 12 entrevistas. E muitas pessoas me falaram, eu sei fazer, mas eu não tenho ideia. As ideias que eu tinha, eu já utilizei. E daí a minha tia me deu de presente. Essas revistas, eu não trouxe mais, mas tem mais duas em casa. Essas, elas nos mostram diversas formas de fuxico. Porque o fuxico, ele pode ser feito em várias formas. O fuxico quadrado, o fuxico que ele é feito, ele é mais ou menos feito assim, só que ele fica todo viradinho. Fica um pedaço, um assim, mostrando tecido, e o outro pedaço ele fica branquinho. Se vocês gostarem, eu demonstro a vocês. Aqui mais umas revistas. Alguns artesanatos daqui, como o palhacinho, a minha tia tirou dessa ideia. Ela me apresentou e nós fizemos em parceria. O artesanato, ele é feito com a seguinte forma. Os objetos utilizados. Uma tesoura, linha e agulha. São coisas práticas e que não custam tanto valor financeiro. E os tecidos, como eu já falei, se vocês perceberem, eles são cortados em círculos. Círculos, um molde. Muitas pessoas pensam, um molde. Como eu utilizo sempre este aqui. Eu decorei ele com decorei, mas eu utilizo sempre esta tampinha. Mas aqui, para fazer o palhacinho, o fuxico, ele é feito em maior tamanho. Vamos começar por este aqui. Se dá um nozinho na ponta da agulha, como uma costura normal. Eu, particularmente, faço o fuxico assim. Que ele não aparece a costura. Mas, eu vou aqui. Este aqui, se vocês olharem, ele não é feito dobradinho. Pois ele utiliza alguma coisa na decoração. Aqui, vocês podem ver. Ele utiliza alguma coisa na decoração. O que é mais comum de eu fazer é este aqui. Dobre-se a ponta. A gente anavalha, como as costureiras chamam. E vamos dobrando. Se vocês verem, ele é muito prático de fazer. Agora já vou explicando e vou fazendo. Aqui eu tenho alguns objetos. Também pode ser feitas florzinhas para utilizar no cabelo, como arranjos, como nós prendas. Eu tenho aqui algumas florzinhas. Ela é feita com tirinhas de tecido, uma. E a de dentro é feita com fuxiquim. Este aqui é o arroz da minha invernada. Como eu lhes falei, eu ensinei uma prenda da minha invernada. Ela atualmente é a terceira prenda mirim da minha entidade. E daí ela fez. E a gente confeccionou juntas. Aqui. Vamos terminar. Aqui tem mais alguns objetos, vocês podem ver. A florzinha. Eu trabalhei, se vocês olharem, eu trabalhei especificamente com o fuxico que eu vou demonstrar. Mas ele pode ser feito em florzinhas também. Temos chaveirinhos, que vocês vão girando. Temos detalhes de cabelo. Porta-retratos que podem ser decorados. E este aqui é um objeto que eu tenho desde criança. É um crucifixo. Um rosário. Chamado de... Lá na minha região, é chamado coração de prenda. Para nós lá da minha cidade. E daí, porque ele é... As prendas ganham, a maior parte das vezes, é feito de fuxico. E daí todo mundo adora muito. Aqui. Vou terminar para mostrar aos senhores. Aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente vai dobrando ele. Ó. Aqui. Na pontinha, a gente sempre procura deixar ele para fora. Porque se deixar para dentro, pode acontecer de ele embolar. E que a gente tem... Daí, se dá, tem mais um trabalho de fazer. Puxa. Abre ele um pouquinho. Solta a linha. Vira. Esconde um pedacinho da linha, se ficou. Como no caso desse. Puxa. Ele fica assim. Depois de agora, o que vai se fazer? Vai tentar se fechar o buraquinho. Para que não aconteça. Eu sempre procuro fazer em X. Eu passo um aqui. Passo aqui por fora. E aqui de novo. E ele se fechou. Depois daqui. Um pontinho aqui. Aqui. Rematamos com a linha. E está pronto o fuxico. Como eu já falei da confecção do palhacinho em si. Ele é feito com a corte de um círculo do tamanho. Todos iguais para fazer as perninhas. Esse aqui, ele dá um pouquinho de trabalho. Foi utilizado cerca de 70 fuxicos. Dos dois tamanhos. Corta-se. Faz aqui. Faz o de maior. Maior tamanho. Mas do mesmo modo. Os pequenininhos. Depois se junta. Esses aqui. Eles se juntam aqui. Porque não tem como. Eles. Essa linha aqui inteira. É todo feito de uma linha inteira. Essa aqui já não. Essa aqui tem que se juntar. Por causa da linha. Aqui também os braços são juntados. A cabecinha. Como vocês podem ver aqui. É do fuxico. Aquele que eu lhes falei. Que não é o dobrado. Põe esses cabelinhos. O chapeuzinho. Os olhinhos. E esse aqui. É um fuxico. Que é só alinhado lá na volta. Para dar um detalhe especial. E aqui temos o palhacinho. E assim. Encerro minha amostra. Fico à disposição para alguma pergunta. E devido ao tempo. Se vocês gostariam de aprender mais algum. Fico à disposição para ele ensinar. Muito obrigada. O fuxico pode ser feito em outros materiais? Pode. É. Como eu já falei. Eu escolhi o fuxico. Pelo fato de minha avó trabalhar com ele. E eu. Ver feio. Eu. Durante as minhas entrevistas. Eu conheci uma senhora que faz os outros modos. Ela faz para vender. Eu conheço. Ela faz dois modos. Faz com sacolinha plástica. Que é o mais comum também. É o tecido e a sacolinha plástica. Mas eu também vi um da jornal. Só que ele é muito trabalhoso. Porque não pode ser utilizada esta agulha. Utiliza-se outra. É uma agulha um pouquinho mais grossa. Mas ela. Ela é assim. E um pouquinho mais pequenininha. Para que o. O rasgo do fuxico. Quando ele entrapassa. Seja pequenininho. Para que ele não rasgue. Só que o trabalho. Ele é bem trabalhoso também. Como esse. Era isso. Mais alguma pergunta? Muito obrigada. Aqui ó. Eu tenho uma. Eu trouxe uma bolsinha para vocês. Isso aqui eu ganhei. Quando eu estava na quinta série. É uma bolsinha de fuxico. Que nós prendas ganhamos esta. Né? Porque a bolsa é toda desejada por todas as prendas. Mas o MTG também pode trabalhar. A gente fazer alguns artesanatos. Na bolsa em si. Utilizando retalhos. E eu propus. Devido ao tempo eu não pude falar. Mas eu propus para as prendas. Que são muitas delas. São minhas amigas. Eu propus a elas que trouxessem. Retalhos de tecido destas vestidos. Para que eu pudesse dar de lembrancinha. Um arranjo de cabelo para cada uma. E assim. Elas também. Contribuem com o meio ambiente. Não só na mostra delas. Com o tema escolhido. Mas também na minha. E para a sociedade. Muito obrigada. Muito sucesso. Obrigada. De nada. Muito obrigada.